Por isso, hoje, as duas equipes vão ter que sair para o jogo, porque só interessa a vitória, principalmente para a equipe da casa. MacDowell, bola rolada, o chute! Gol do Praia! Zaza abrindo o placar em Dracena! O lançamento, o MacDowell protegeu, fez o passe para o Zaza, ele soltou o pé, bola rasteira, morreu no fundo do gol, por vários ângulos para você. Zaza de canhota abre o placar, um para o Praia, zero para o Dracena. Um para a equipe do Praia, zero para o Dracena. Tentou um chute forte! Gol! Gol do Dracena! Empatando o jogo! O chute cruzado estava lá para conferir Marcelo Russas! Tudo igual no placar de novo para você! A batida cruzada do Paulo Vitor. Viu comigo o Guilherme Magna, com o Sandro Falseta, com toda a nossa equipe da LNF TV, dando show de transmissão para você nessa sexta noite. Olha que linda jogada, que lindo giro! Vai pintar o golaço! Gol! Macdoval! É do Praia Clube! A experiência do Macdoval, mandou coraçãozinho, mas a jogada maravilhosa do Rafa, deixou o gol lindo demais. O Rafa pedalou, saiu da marcação, rolou para o Macdoval, um golaço do Praia! Ou será que dá São José amanhã? 1h15 da tarde estaremos juntos aqui. Olha só a chegada do Praia, vai pintar o terceiro! Gol! Do Praia! O terceiro gol do Praia Clube, Claudinho! Ele roubou a bola, saiu cara a cara com o Juan, bateu para o fundo do gol, foi bem demais o Claudinho, frieza na hora de finalizar. No X1 contra o Juan, ele foi mais ele, Claudinho! Olha a chegada do Dracena, nada feito. Vai terminar o jogo. 24 segundos, olha a bola para o gol! Gol! Gol do Praia! Gol do Praia! Para definir, decretar a vitória em Dracena, Edinho! Tava sem goleiro, no goleiro linha, o Edinho foi esperto, dominou e já meteu-lhe o chute para o gol. Sem goleiro, não deu tempo do Sandrinho voltar ali, Edinho faz o quarto gol do Praia, agora 4 para o Praia. Um para o Dracena, ninguém tira mais essa vitória do time de Uberlândia, Sandrinho!